Todo mundo me avisou, cuidado pra não apaixonar Mas cê sabe do jeito que eu sou, já fui correndo te amar Lembro quando você me falou, que não queria mais lararar Que seu coração já se fechou, mas deixa eu entrar Toda vez que eu for dormir, vou lembrar do que te fez partir Tô tentando te esquecer, mas esquecer você Vem cá pra gente conversar, amor Sei lá se a gente não se deu valor Já testei positivo pra saudade de você E eu nem sei porquê, tô querendo, querendo, querendo te ver Saudade de você Tô querendo, querendo, querendo te ver Saudade de você Tô querendo, querendo, querendo te ver Hoje em dia a gente só conversa por mensagem Cê me fala da sua vida E eu te falo, ai que saudade Você só me liga Se for de madrugada Mas quem liga é a bebida E me faz passar vontade Toda vez que eu for dormir, vou lembrar do que te fez partir Tô tentando te esquecer, mas esquecer você Vem cá pra gente conversar, amor Sei lá se a gente não se deu valor Já testei positivo pra saudade de você E eu nem sei porquê Tô querendo, querendo, querendo te ver Saudade de você Saudade de você Saudade de você Tô querendo, querendo, querendo te ver Saudade de você Saudade de você Saudade de você Tô querendo, querendo, querendo te ver Saudade de você Saudade de você Saudade de você Tô querendo, querendo, querendo te ver Eu já vi pinguins mesmo desengonçados Você é o pior cortador de grama do Brasil